Fala galera, aqui é a Nick e dessa vez galera, esse é o outro vídeo pra vocês de Life is Strange Então bora pro vídeo Bem galera, estou aqui com Life is Strange E a gente prova aqui onde estou colando a gente sempre Então eu tenho que fazer para nós E a Camila tem que deixar a minha vida Saíro Saíro do pés Parada sério, malucô Você ouve aquele alarm? Isso significa que você deveria estar fora Eu tinha que usar o batman As garotas sempre usam essa excusa Excusa por quê? Ou seja, o que você está com A sua face está cobrada em desculpa O alarme me tirou Ou você está escondendo algo? Ou você está escondendo algo? Hum? Obrigado Mr. Madsen A situação está sob controle Não há emergência aqui Não há emergência aqui Deve-me sobre o calteiro E por favor, turn off o alarme Porque é o seu trabalho O Toma cara, que eu nem sei quem é Tá, bora lá Eu aprendi como correr Eu estou correndo, olha o que eu estou correndo gente Oi, eu vou falar para você de hoje então Eu acho que o diretor Você está bem? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou um pouco preocupada sobre o meu futuro Tipo, nem dá para perguntar a sua namorada Ou você fez algo errado? É isso? Bem, Max? Fala comigo Cara, que medo esse cara, velho Tá, a gente tem que falar a verdade E esconder a verdade Ou derrubar o Natal Começa a derrubar o Natal Ah, tipo... Desdurar O que a gente faz? Mas não sei o que que é Se esconder a verdade A... A... É... É... Faz sentido Se a gente esconder a verdade O Natal pode matar mais pessoas Eu acho Faz sentido Porque ele tem uma arma E se a gente derrubar o Natal Derrubar o Natal faz É... É... A gente consegue evitar isso Então eu vou derrubar o Natal Eu queria... Caramba, uma coisa muito bonita Mas você durona, velho Dedo duro Sim, eu tenho certeza Porque eu queria mentir Calma, calma, calma Calma, calma Não sei, mas... Tipo... Descarga us Como que fez? Isso é, mas as frigor copas A gente vai mudar Ele diria O que? O que aconteceu depois? Depois... Depois ele deixou. Eu saquei aqui, me perguntando o que fazer. Você vai ele? Isso é um... Sério? Eu vou olhar para a pessoa. Obrigado por me trazer muito tempo. Eu não quero... Eu não quero... Obrigado, cara. Por nada. Por nada. E para os campinhos campos. Um lugar bonito, velho. Brincadeira. É uma... Os caras dançando na grama. Eu queria ir dançando com a iPad. Será que é aquilo? Dançando dançando. É... Com... Com... Toma. Nathan Prescott. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Vamos ler. Com... 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 Liga as chaves, a chave de beira Barulho de moto, desculpa aí Não, barulho de moto Aqui Ah, peraí Ei, Max, peraí Eu não vou ver moto Eu não vou ver Eu não vou ver Você verá A gente se aproveita mais, peraí Tá então a gente pegando esse assinamento? Ou pegar o pedrairo dele primeiro? Tá divertido, isso, Max Ei, Max, pode pegar meu pedrairo? Ah, dormitório 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 Aqui Nossa, tipo, tem placa, que daora, essa é muito daora A gente pode identificar onde você tá indo, velho Dormitório Pra lá Olha, aprendi como corre Eu tô correndo Aquele carro Tá, vamos lá, vamos lá Nossa, deu uma volta inteira pra nada Uuuu 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 Tá, vamos lá A gente pegou dois vitórios Sim, eu caí pra dois vitórios Cara, meus sharps Cara, você viu que tem um monte de passarinho ali, mano? Como assim? Eu nem reparei nisso Agora eu reparei Ah, sei lá, velho Não tô falando É Eu preciso ir pra minha sala e voltar o flash drive Será que ele quer? Não tem nada aqui Hum 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 Ele disse não, nada mesmo Sei lá, o cara tá doido E aí, Alexa? Vou falar com Alex Oi, Max Oi, Max Como está? O que está lindo? Como está? Beleza, né? Aqui tem uma porta Ah, mas a filha da mãe tá aí com a gente Ah Eu não sei se é pro Mark lhe dar Nossa Pra igreir a pessoa da minha pessoa Pra igreir a pessoa da minha pessoa Que merda Desculpa, gente Nossa, eu vou perdada Eu não gostei Não gostei Não gostei Não gostei É Aqui é o dormitório Veremos 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 Nossa, que retardado Só por mim tem todas as redes Nossa, que retardado Não gostei É nóis É nóis É nóis, galerinha Eu vou tentar chutar ela daqui, né? E aí, tio Que sacada da vida, tio Ajuda aí a chutar ela daqui Samuel Deixa eu falar com você, Samuel Não dá pra falar com o Samuel? Não Fala, cara Quem é que a tia que tá aqui? Vou ver uma tia aqui, ó Não dá pra falar com a tia? Tem Tem gosto? Oi 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 Tá, não dá pra falar com ela Arruma portes Porra de água Ai, dá pra usar, mãe Toma 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 D Trump Toma 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 Está a Traição Ai, é Não, eu não entendo você. Fala alemão, beleza? Ah, que é tardado, paparazzi. Paparazzi o que? É só uma pessoa no comum. O que tem que fazer? Não deu certo se estarem ali de droga? Chutar uma bola. Eita, pega. Por que você está mostrando esse balde? Acho que já sei, mano. Eu preciso aparecer na lã para voltar um tempo, tá? Eu acho que tem que ver alguma coisa aqui. Oh, caramba. Idiotas. Meu Deus do céu. Ai, ai, para! Tá, vamos ver com o bode. Tá, eu tinha certeza que eu ia ver com o bode, porque o bode parece que ele ganhou nada. Samuel, me ajuda, Samuel! Samuel, me ajude, Samuel! Tá, vamos voltar aqui, galera. Será que tem que ver alguma coisa? Isso daqui, ó. Porque aí eu senti um sapato. Por que vai fazer? Nossa, velho! Agora, você vai ver que é apenas água, você é de droga. Descansar desse cara, você vai ver que é um sapato que é de droga. Meu Deus do céu. Que bom que eu tinha que bater na cara dela, amor. Bom. Ai, Deus. Você está bem, Victoria? Eu estou bem, eu estou bem. 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 Eu estou bem. Hold on, hold on. We'll get some towels, we'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bitches. Não mexe comigo, pirães. Pirães não falam outra coisa, né? Oh, oh, oh. Cara, você está triste por causa da sua comida. Da sua comida, não. Da sua roupa. Eu vou falar com você, vai. Ah, hey, Victoria. What do you want, Max? Cara, eu queria caçoar muito ela, ela fica caçoar, guri. Mas se a gente caçoar, ela vai ficar... Cara, eu queria caçoar muito ela, ela fica caçoar, guri. Mas se a gente caçoar, ela vai ficar mais supe da vida com a gente e vai ficar caçando da gente. Tipo, ela chamou a gente por tudo aquilo. Então eu vou confortar. Porque você é uma boa pessoa. Falei desentendida de novo. É nóis. Ela vai xingar até as amigas, mano, porra. As escravas, né? Por que ela não vai pegar uma suave, porra? Ela foi engraçada. Ela está de TPM. Isso que ela está. Brincadeira, sei lá. Ela sabe língua agora. Ela fala... Fala em... Fala em... Fala em seis. Essa só terá consequências. Acho que eu não me enroquei. Então eu não me enroquei. Essa só terá consequências. Por que terá consequências? Eu fiz uma coisa boa, velho. A musiquinha começou. Beleza, né? Que pressa é a toalha que ela vai trazer. Banana. Let's go to the max. Nossa, fica bem pra cá, né? Beleza. Banana. 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 Caraca, ela está um violão. Home, sweet home. My favorite cacuã. Ela dá pra tocar? Dá pra tocar, mano? Vai, Max. Vai, arrebenta nesse violão. Você sabe que tem dois, não. Tinha foto e violão. Tipo, ela nem rola pras notas. Tá, cansei, vai. Cansei, vai. Cansei de ver. Cansei, 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 cansei. Bem, bem daquela, né? Tipo, não vai violando nada. Mãe. Minha mãe mandou uma mensagem. Max, o seu diretor me viu um e-mail dizendo que coisa sobre um aluno da Orla... Orla... Orla de Brackham. É verdade? Ele disse que é uma falsa acusação grave e que você está preocupado por contar tais histórias. Me ligue quando, antes de que podemos falar sobre isso, mãe. Mano, é verdade, mano. É verdade. Não foi mentira. Tá, mãe. Tá, pen drive. Cadê o pen drive? Ah, meu, eu senti pra ele ser sem olho. Cara, que medo. Ele não tem olho, mano. Cara, ela engoliu o olho do ursinho, mano. Agora faz sentido. Vocês viram a coisa ali? Porque ela ainda não olha. Deixa eu ver essas fotos aqui, mãe. Olha o aparelho, velho. Devejado. Não dá pra ligar, vou ligar. Vamos parar agora. Eu sei. É... A gaveta. Será que tem que ter com o pen drive? Max e Chloe. Best friends forever. Quem nem diz isso ainda mais. Eu vou ter que chamar a Chloe eventualmente e encontrar o que ela vai dizer. O que mais eu perco, o que mais vai ser. Idiots. Tá, sei lá, vai. Vai que ela encontra a Chloe. Sei lá. Abra de fotografias, usar a... Bilhete aí mesmo? Não, não é bonito mesmo. Ah, Dana. Não, não é estranho. Dana, beleza? Que se Dana. Entendeu? Que se Dana. Tá. E mulher, por que mulher, tá? E mulher, por que super drive pensado para assistir algo enquanto estudo. Se precisar dele de volta, eu posso vir no meu quarto buscar. Beijos, Dana. Legal, obrigada, Dana. Vamos mais trabalho pra mim. Mercadeiro. Por que tá um tomate ali, velho? Beleza, né? Falei isso. Ih, mais um confrita aí pra nós, Dana. Vamos falar aqui com ela. O que ela fez? Ela é sua amiga. Mas ela é sua amiga, cara. E chuminho. Nossa, obrigada, gente. Sua last name. Cara, Juliet. Gente, o quê? Madson? Juliette Watson, por que não, não é mesmo? A gente pode voltar no tempo e consertar isso. Yeah, yeah. Pular? Pular? Juliette Watson, ser gentil. Eu não sei o seu nome. Eu não sei o seu nome. Pular? Pular? Como saber disso? Não sei o que eu falei, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Dane. A Vitória! A Vitória é uma mentirosa! Não acredito nela não! Eita pera! De acordo com a Vitória! Carol falou de novo! Nossa! Que cara! Papel Eugênico! Por que essa aqui? Eu não sei! Faz o cartão de Eugênico pra esse daqui, pelo amor de Deus! Que medo! Que foi isso, mano? A porta da Vitória! Aperto! O que que eu estou sentindo aqui, mano? Me deixei de me descer! Não sei! Ah, é! Sei lá! Está apertando no quarto dela! Vamos entrar aqui porque a gente é zica do rolê! Opa! Sapatos! Quarto da Vitória! Fotos! Que bom! Pronto! O que eu tenho que fazer? Para cá, eu tenho a apresentação! Dá para ver elas! O cartel do nosso, ela está dando o cartel com o cartel! Não! Ela vandalizou! Ela vandalizou Eu tô mudando Porque Meu Deus do céu, pelo amor de Deus Dá pra usar lá porque a gente é toppers Ela postou a nossa foto, mano Olha quantos inscritos É melhor que eu não no meu canal Mas eu também Vamos imprimir o bagaço Deixa eu marcar, acabei com a Juliette Filha da mãe Vou me imprimir Aqui o primeiro e-mail Se eu só apertar o botão e já vai, né? Beleza Aqui, impressora A tela Dando inocente, velho Dando é toppers Você que é uma filha da mãe Porque todos somos filhas da mãe Quem fez isso com a gente? Com ela, na verdade Pai, eu vou progredir você que tudo é real É real, é real, é real life Juliette, read this É real, 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 real life Of course I'm an asshole I'm sorry, Dina You are And I hope so You really think I'd mess around with Zachary? But I get stupid jealous I owe you dinner Still love me? And you do my laundry Thanks, Mark Boom, ninja de patroa Obrigada, vou pegar na sua mesa Muito obrigada, cara Todos os carros estão tão desarrumados, né? Tipo o meu Eu sei que a cara não tá Porque eu sou top Pell Drive Vamos pegar o Pell Drive O que vai é essa? Sei lá Então agora a gente sai daqui e dá um vazário Mensagem de novo Ops Esperou Não me parto, eu espero é pra sempre Eu adoro estar e ser junto Posso contar com todos os carros Quando eu não existo, mais eu da mãe Sou lindo, tchau Nossa Ih, parece a dos unitários Mas a porta era outra Como que Tipo Vocês perceberam? Tipo Ó A porta ali Ah não, tá certo Eu sou retardada mesmo Cara Ela está chorando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou salvar ela Que Ah Ou pode Ajudei ela Ah, você só terá, de novo Porque Eu não fiz nada demais É isso Que voz foi essa Não sei Ah não, é aquele filho da mãe de novo Quem está não, guri? Eu vou tirar uma foto Interpretiva Eu vou tirar uma foto Para ter Toma O que está não, guri, mano? Eu vou tirar uma foto Até para Você quer tirar Mas tem Você falar essa palavra Com as pessoas da garota Nossa Quer saber Eu vou estar no tempo Para mim Conseguir Ajudar A guri Para ficar mais legal Pronto Aqui parece o movimento Agora a gente vai Pega, pula E intervém Parece Droga Vou ficar aqui Pum Fica quieto Ficou putinho Pum Fica quieto Mas que saco Fica quieto Puma Para que Puma Nossa É tipo É grande Estou vendo É Chegamos no estacionamento, galerinha Esse vídeo já está com 25 minutos Vou ter que parar por aqui Daqui a pouco Bem galera, acho que o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Deixa o like lindão Falou, tchau